Ele é o xodó técnico, corintiano do... Ele é o xodó do técnico, eu fiquei até sem palavras, você viu, porque é até meio confusa. Ele é o xodó do técnico corintiano, Vitor Pereira. E sob o comando do português, o Versace, o Gustavo Mantuan, se tornou um dos jogadores mais importantes do elenco do Timão. Passa naquela tentura, bater, vai sair! Mandar! Gol! Do Corinthians, Gustavo Mantuan para o Timão! Marcar um gol na arena lotada, em um clássico importante da Copa do Brasil, e vestindo a camisa do time de coração. Gustavo Mantuan viveu tudo isso na última quarta-feira, ao abrir a goleada do Corinthians sobre o Santos por 4 a 0. Foi a quinta bola na rede em 2022. É o vice-artilheiro da equipe na temporada, atrás apenas de Roger Guedes. Ele mesmo admite que vive o melhor momento da carreira. Eu estou muito feliz, mas como eu disse, eu não pretendo parar aqui. Acho que eu tenho que estar em constante evolução. A gente tem que ter aquele feeling de que nunca está bom. Nada disso veio de graça. Além da incerteza que cerca todo jogador que faz a transição da base para o profissional, enfrentou desde cedo obstáculos bem complicados. Em 2017 e 2018, Mantuan rompeu os ligamentos do joelho e precisou ser operado. Em 2020, quando inclusive ele já havia marcado o seu primeiro gol pelo profissional, viveu o mesmo drama. A partir de então, quase um ano de recuperação. Uma hora em que a ajuda do irmão Guilherme Mantuan, revelado pelo Corinthians como ele, e hoje no Botafogo de Ribeirão Preto, fez muita diferença. Tem o desânimo, tem o desgaste, mas ele sempre, todos os dias, conversando comigo. Então, graças a Deus, graças a ele também, eu consegui me tornar um cara muito forte mentalmente. Então, isso me ajudou bastante a me recuperar. E se existe uma palavra para definir o Mantuan em campo, é versatilidade. Meia esquerda de origem, sempre sonhou em ser um camisadés clássico. Mas, depois de jogar de ponta esquerda, ponta direita, a ala pelos dois lados, lateral e até centroavante, já se transformou em multifuncional. Tantas opções que não foi difícil cair nas graças de Vitor Pereira. Nem eu sabia que eu conseguia fazer tudo isso de posição. Então, mas como que eu disse, como que eu sempre falo, eu sou profissional. Então, eu acredito que onde o treinador me colocar, eu vou dar o meu melhor sempre. Às vezes pode não ser o nível que ele espera ou o que a torcida espera, mas eu vou estar sempre dando o meu melhor. Ideia que vem dos tempos em que jogava futsal pelo Corinthians. São comuns depoimentos de técnicos do passado, dizendo que mesmo criança, não gostava de ficar no banco e já era extremamente competitivo. Como já deixou faz tempo de carregar o rótulo de promessa, o Corinthians correu no ano passado para renovar o seu contrato, até janeiro de 2025. A multa recisória é de 50 milhões de euros, quase 300 milhões de reais. E no caso do Mantuan, literalmente, esse não é um discurso da boca para fora. É uma identificação desde muito cedo, né? Começou com o meu irmão, depois eu. Então, a gente mora na rua do Corinthians. Se eu filmar para você, eu consigo mostrar o clube. Então, é uma identificação muito grande, cara. É um clube que acolheu a minha família. 31, Gustavo Lanzo Maia! Está aí o xodó dos dois times, né? Vamos começar falando do Bowerman também e o Mantua também. Quem você prefere desses dois xodós se você tivesse que escolher? E não vale o quesito estética, beleza, que a gente é olheira. A Aline ficou rindo, me deixou desestabilizada aqui. Parece que eu sozinha estava pensando nisso. Mas não, estávamos eu e a Aline admirando a beleza de Bowerman, quando, de repente, fomos informadas ali no VT de que ele já tinha passeado pelas passarelas, né? Pelo mundo da moda e, de fato, bonito pra caramba mesmo. Mas está se destacando no mundo da bola também, né, Aline? É isso, é isso. Assim, sobre a sua pergunta, acho que pela versatilidade do Mantua, né? Eu acho que eu fico com o Mantua, né? Ele joga na ponta de ala, ele joga de... Só não jogou de centroavante. Meio campista, lateral, enfim. Acho que muito versátil, inclusive. Acho que ele vai para o Zenit em troca do Yuri Alberto. Certo, novidade, aí ele e o Ivan iriam e o Yuri vêm. Então, está para definir isso aí. E o Bayern é um baita de um zagueiro, joga pelo lado esquerdo e ele cobre o Lucas Pires, né? E o Lucas Pires é um jogador, um lateral que sobe muito, né? Ele é muito ofensivo. Então, ele tem um papel, ele é fundamental e vem fazendo uma dupla interessante ao lado do Maicon, né? O experiente mais cruzeiro. Muito legal, por isso estão se destacando nos times que estão jogando, né? Os showdozinhos.